Tem artista que preferiu um bicho de estimação do que a própria mãe Tem artista que falou que tem que leitar Tem artista que falou que só fala de sexo, na verdade E eles são polêmicos, eles são artistas E a gente vai falar dessa galerinha hoje aí que adora ser polêmico Então, vem com a gente E aí, Matheus, a gente vai falar de artistas polêmicos aqui Por coincidência, a gente não colocou nenhum youtuber aqui nessa lista, né? É, porque youtuber toda hora fala merda Então, assim, é polêmico por natureza, né? Melhor deixar pra lá, né? Nós somos os artistas mais polêmicos do Brasil Você acha, pô? Eu acho que eles estão de boa, pô Mas vamos lá Gente, é o humor do bem aqui Gente, é o humor do bem, né? O humor de Cristo Ciro, um artista polêmico que eu gosto de lembrar aqui logo de cara Já sei, já sei Já sabe, já sabe Quem que é? Já sei Quem que é? É a Cleo É a Cleo Antes conhecida como Cleo Pires Não, mas agora apenas Cleo Agora apenas Cleo Cleo é uma artista super polêmica Ela tem foto dela na balada Com lança perfume na mão Ela adora falar sobre sexo, né? Se existe uma pessoa que é transona nesse mundo É a Cleo Já transou com cinco homens ao mesmo tempo Já transou com sete mulheres ao mesmo tempo Já transou com animais, com cadáveres, né? Meu Deus, velho A Cleo Pires adora falar de sexo, né? Ela tem a necessidade de falar sobre sexo toda hora, né? Sempre que possível Ciro Geise Arruda é polêmica? Com certeza Geise Arruda, eu nutro uma grande admiração por Geise Arruda Estamos sabendo, a gente sabe, a gente sabe O grande sonho da minha vida é fazer um vídeo apenas sobre Geise Arruda aqui no Brando Porque deu certo Mas a produção sempre me impede E Geise ficou famosa por conta de uma polêmica Num vestido rosa, na Uniban Verdade E a partir de então, foi só polêmica, né? Só polêmica a vida dela Ela falou que ela gastou mais de 400 mil reais em plásticas E ela falou que daqui a 10 anos ela estará parecida com o Gisele Bitt Ela é uma aula de polêmica, né? Eu queria saber ser tão polêmico assim Eu vou tentar seguir esse caminho assim Você deveria Assim, e isso voltando a falar da Geise aqui A Geise, isso sem falar que ela falou que o órgão genital dela parecia uma couve-flor E ela ainda fez um ensaio erótico depois, né? Um ensaio nu Pra mostrar o resultado da cirurgia pós-couve-flor, né? Que é polêmica Chama Geise Arruda que Geise Arruda é polêmica Tem um outro cara Tem um outro cara Você é fã dele? Sou fã, sou fã A gente já fez um vídeo pra ele Esse já mereceu um vídeo aqui no canal Que é quem? Latinão Latino Latino Porra, o Latino sempre foi polêmico, né? Mas é um ótimo coração Apesar de ter muitos haters, né? Apesar de não pagar pensão pros filhos, né? Tem essa história, né? Tem essa história, rapaz Essa história aí A internet é tão bom de coração, né? O cara que não paga pensão Eu mandei essa informação antes de saber disso Então, retifique essa informação, né? Retifique o seu comentário Mas assim, o Latino As polêmicas, na verdade, que a gente sabe É aquelas do Twelves, né? Tem uma história do Twelves e da mãe dele, né? Que na época que o Twelves, sei lá O Twelves tava em alta A mãe dele foi reclamar que O Latino amava mais o macaco do que a própria mãe Sim, colocou o macaco na frente da mãe, né? Mas o Latino é envolvido em várias polêmicas Como não pagar pensão pros filhos Tem a filha dele junto com aquele que odeia o pai Assim, é um grande turbilhão de emoções envolvendo o Latino aqui, né? Rafinha Bastos, outro homem polêmico, né? Ah, ele já foi mais, né? Hoje em dia, acho que a galera parou de se importar um pouco Mas o Rafinha Bastos, quem não se lembra, né? Dele, falou que ele comeria a Vanessa e o filho, né? Assim, uma coisa horrível de se dizer Isso aí meio que deu uma... Acabou um pouco a carreira dele, né? Não que ele não tenha ainda, né? Tipo, ainda tem e tal, uma relevância aí Mas a partir desse episódio aí, ele deu uma caída, né? E aí ele voltou recentemente aos holofotes Quando ele deu aquela famosa passadinha de pano pro Cossiello, né? No caso do Cossiello Falou que ele tinha um grande coração, um menino bom, né? E aí tava lá a Rafinha Bastos passando paninho Mas ninguém se importou muito também, né? É, mas ele se envolveu nessa polêmica Agora polêmico, de verdade, eu diria que o maior polêmico do Brasil Se você olhar a palavra polêmica no dicionário Vai aparecer essa foto Quem? A foto de Zezé de Camargo Diria mais, não apenas Zezé, a família Camargo Família Camargo A família Camargo Mas assim, a família Camargo, tudo bem Mas acho que o grande catalisador das polêmicas É Zezé É Zezé, é Zezé Zezé sempre com polêmicas como quebrou o pinto Zezé meteu o chifre na Zilu A mulher do Zezé atual vive criticando a Zilu E a Zilu critica a mulher E fica mandando em direto um pro outro no Instagram Tudo na vida de Zezé é polêmica Qualquer coisa, assim Eu lembro que na época, acho que tipo 2002 Eles apoiavam a reeleição do Lula Reeleição não, a eleição do Lula E aí muito tempo depois o Zezé começou a chingar o Lula E isso também sem falar, galera, também da filha de Zezé A mais famosa Vanessa Que fez uma música falando que ela queria leitar, né? Pode leitar, né? Rapaz, isso aí Você colocou um outro nome aqui no roteiro, Matheus Você colocou o nome de Léo Dias Na verdade isso é um caçador de polêmicas, né? A fama tem seu preço E eu estou aqui para cobrar Eu amo essa frase de Léo Dias Léo Dias um grande ser humano Põe minha foto aí junto com o Léo Dias Enquanto eu estou segurando uma sacola da Renner Léo Dias, ele é uma pessoa fascinante, cara Ele assume que ele cheira cocaína Ele assumiu? Ele falou que eu cheiro cocaína? Ele assumiu uma entrevista para a Veja Hill Caralho, eu não sabia dessa história Muito boa essa matéria Eu sou um grande entusiasta de Léo Dias, o nosso gay talento Vocês estão fazendo revelações aqui para mim que eu não sabia dessa história E ele fez um story desse dia com a cavita escrito coca É muito bom isso Eu gosto muito de Léo Dias Léo Dias vive arranjando briga com todo mundo Processos Zezete Camargo processou André Gonçalves processou A travesti Kathleen Miller processou também Léo Dias vai lançar uma biografia não autorizada de Anitta no final deste ano Comprarei o livro Farei uma resenha desse livro depois A gente colocou a Anitta também como uma das artistas mais polêmicas do Brasil Você acha que Anitta é polêmica? É, eu acho que ela se transformou Eu acho que ela não precisava disso Ela não precisava da polêmica na vida dela Por quê? Quem quer saber da Anitta mais? Ela fica tirando foto com o João Dória Nunca esquecer do caso Marielle Franco Que ela fez um testão Que foi pronunciado daqui a três meses Estamos esperando E agora ela está viciada em lacrar Viciada no meu próprio CD Enfim, ficou lá de lacração no Twitter Falando para a galera assistir o debate na Band Eu gostei muito quando ela cobrou dos jornalistas dados Do G1, né? Do G1 da carreira dela E o G1 foi lá e fez Eu ainda gosto da Anitta, mas está difícil Neymar seria uma espécie de Anitta nesses quesitos polêmicos Rapaz, a quantidade de merda que Neymar Jr. está fazendo não está no gibi Pois é, então eu comparo muito eles Porque você pega os tweets antigos Tanto de Neymar quanto de Anitta Eram puros Eram puros, né? Era uma coisa... Você vê e você fala Pô, como é que essa pessoa se transformou nisso aí, né? E Ciro, existe uma pessoa que foi muito polêmica Ainda é polêmica Foi uma precursora do artista polêmico no Brasil Quem foi? Eu diria que Simoni se encaixa nessa lista aí Por quê? Cara, a Simoni... Comprova, comprova Ela... Cara, comprova Com fatos, velho Ela ficou grávida do Alexandre Pires, né? E... Mas ela teve um aborto espontâneo Segundo a Wikipédia Isso está na Wikipédia Isso foi por conta de ter descoberto o caso extra-conjugal dele com a Carla Pérez Aí ela perdeu o filho Ela ficou tão horrorizada que perdeu o filho Caralho Isso está na Wikipédia brasileira Isso está na Wikipédia é verdade Ela começou a namorar o Afro-X em 2000 Quando ele ainda era um presidiário, né? Isso foi uma coisa meio polêmica Foi chocante na época Foi chocante Porra, era uma artista famosa, né? Tipo... Que começou a namorar um cara que estava na cadeia, tá ligado? Porra, várias coisas, né, velho? Ela posou no amor com 18 anos, né? Isso foi polêmico Porque ela era famosa como artista infantil, né? Sim Então, porra Sempre que uma artista infantil posava no amor Tipo a Mara, né? Era meio polêmico Tipo assim, né? Tem uma outra pessoa que a gente não colocou aqui no roteiro, Ciro Mas eu lembrei agora que a gente falou da Sumoni E Mara Maravilha também é uma bela polêmica, né? Toda semana discutindo com toda a equipe do Fofocalizando, né? A Mara é muito chata, velho A Mara é muito polêmica Será que ela é tão polêmica quanto Luana Piovani? Não, acho que não Luana Piovani é mais, né? É craque, né? É que a Luana Piovani entrou num nível já de... Não consigo nem descrever É que eu acho que ela criou tanta polêmica que... Ela acabou ficando uma artista muito chata Cara, eu não sei Não sei nem explicar Eu nem sei porque eu coloquei no roteiro Porque ela tem um pavos pra falar Mas ela se envolveu na polêmica lá do Dado Dolabella Que a gente nem colocou no roteiro também Mas é outra personalidade extremamente polêmica Mais feminista que eu Mais feminista do que eu O Dado Dolabella, a gente acabou de lembrar Que é outro polêmico Mas Luana Piovani esteve envolvida naquele caso Que o Dado Dolabella bateu nela E quebrou o braço da empregada ainda Da empregada doméstica da Luana A Luana, porra, vive posando pelada E com aquele marido lamentável que ela possui Fica, tipo, tirando fotos, assim Flagras dela pelada, né? Fica postando, tipo Ó, minha mulher que gostosa, tá ligado? E a Luana começou a falar de política Que foi a pior coisa A pior coisa possível que ela poderia ter feito Não, essa na real é a pior... É a pior fase Beleza, vamos para o próximo tópico O Alexandre Frota O Alexandre Frota é um grande polêmico A carreira inteira de Alexandre Frota Envolve polêmica Desde se casar com Cláudia Raia Desde transar no telhado do Shopping Eldorado Desde fazer filme pornogame Filme pornogame Desde lançar artistas funk Virar jogador de futebol americano Virar jogador de futebol americano Lançar biografia Se comparar ao Colossus dos X-Men Fazer reuniões como ministro da educação Fazer reuniões com o ministro da educação Virou motorista de Uber, recentemente Agora virou youtuber Onde ele faz vídeo sobre política Se envolveu com a galera do EPL Do Revoltados Online Caramba Cara, Alexandre Frota Ele tem uma carreira Se tem uma pessoa que tem história Para contar nessa vida É Alexandre Frota Querendo se você gostou dele ou não Me lembra um pouco o Lobão também Que nesse quesito polêmico Que a gente não tinha colocado aqui no roteiro Mas o Lobão é outro que... Ele fica criticando a Globo Lá no Twitter Falou Globosta e tal Inclusive estava no Faustão esses tempos aí E lembrando que ele fez campanha para o Lula no Faustão Eleição de 89 E aí depois Ficar aí xingando os petistas sem parar O Lobão tem camiseta... Camiseta com PT Foto com camiseta do MST Do MST também É um fanfarrão Sou bloqueado pelo Lobão no Twitter Tenho orgulho de dizer isso Mas... Como diz o choque de cultura Tem que acabar aquele conceito De que idoso é sábio Que velho é sábio Quando a pessoa vai ficando velha Ela acumula burrice também É o caso do Lobão É verdade E acumula polêmicas também E acumula polêmicas também Que é o foco do nosso vídeo Afinal de contas Adoramos falar de polêmicas E se vocês já lembram de outros Artistas polêmicos Tão polêmicos quanto o que a gente falou Se você é polêmico Você é polêmico, Ciro? Eu sou Eu sou polêmico Ciro vai comentar depois Que ele é polêmico nos comentários Deixe seu comentário Assine o canal Deixe o joinha Ative a notificação Siga a gente nas redes sociais Acesse nossa lojinha Obrasilquindocerto.com.br Onde você tem caneca Que não vai aparecer aí no vídeo Porque a luz tá batendo E... É isso E é isso E eu tenho certeza Que nenhum desses quatro elementos Aqui são polêmicos Porque eles não são polêmicos Eles estão alinhados, né? Eles estão alinhados Minionzinho maravilhoso Craquinho, Dolinho E Minion Barabeira Senior Tá aqui Nenhum deles é polêmico Nem o Craquinho é polêmico O Craquinho é nosso amiguinho Eles são polêmicos Quando eles começam a dançar A dançar E eles vão dançar? Vamos, vamos lá Olha só Minionzão Barabeirão Barabeirão e Barabeirinho Barabeirão e Barabeirão e Barabeirão Tchau.